Camaradinhas, o que aconteceu com os nossos caminhões do exército? A roda soltou! Meu Deus! Camaradinhas, fique grudadinho com a gente até o final. Agora eu vou fazer o que aconteceu com os nossos caminhões. Você fez que eu posso te ajudar. Tietchan! Tietchan! Olha, um presente! Toma esse pelurito. Será o que tem? Meu tietchan, eu vou te ajudar, tietchan. Tá bom, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, tietchan. O que será, camaradinhas? Que vai ajudar eles a resolver o problema desses caminhões aqui que estão quebrados. Uau! Olha, olha, olha! Olha, camaradinhas, quem chegou pra ajudar? A ferramenta! O exército chegou pra consertar os seus caminhões. Vamos abrir! Abre aí, titisco, abre aí, titisco. Ajuda, titina, ajuda, titina. Não, titisco, eu vou te ajudar. Senta ali, titina, ó, senta ali, titina, ó, senta ali, titina, pra ajudar seu irmãozinho. Vai lá. Abre esse aqui, titina, ó, abre esse aqui. Porque a gente precisa resolver esse problema aqui, a gente precisa consertar os pneus do caminhão. Vai, titisco. Vai, titisco. Ferramenta, arma, né? Quando eu vi algum ladrão roubar o pneu, aí tem a arma. Aqui tem um boneco. Um soldado. Mostra o soldado pros camaradinhas. Olha o soldado aí, camaradinhas. Agora você tem que posicionar o soldado aqui, ó. Posiciona o soldado próximo do caminhão pra poder defender o caminhão. Vai lá, titina, traz o restante dos soldados. Deixa eu fazer aqui. Soldados. Oi, titina. Fala com os soldados em pé. Deixa eu acertar. Camaradinhas, agora eu vou acertar o pneu. Deixa o soldado lá. Deixa eu pegar aqui. Pneu. Aqui. Preciso de um martelo. Vai lá, titina. Ajuda seu irmão, titina. Ele precisa ajudar os soldados a colocar o pneu no caminhão. Os dois caminhões estão sem pneu, camaradinhas. A gente precisa resolver esse problema aqui. Vai lá, titisco. Titisco, deixa eu fazer. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum. Pronto. Aí, colocou um. Cadê o soldado? Cadê o soldado que te ajudou? Cadê o soldado que te ajudou? Aqui. Aqui. O soldado vai me ajudar. Isso, agora o outro soldado vai ajudar você a colocar esse aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, titina. Vamos lá. O soldado vai me ajudar. Isso aqui que resolveu a colocar. Mostra aos camaradinhas o que que ajudou a colocar. Isso aqui. Deixa eu ver o que que é isso. Deixa eu ver, titisco. A gente não enxerga. Ah, é uma chave de pneu. Eu vou acertar. Vou pegar o pneuzinho aqui. Deixar ele em pé. Mamãe. Olha, camaradinhas, quem é que apareceu aqui pra ajudar também? Ó, a Laica. Quero dois pneus nesse carro. Como é que é, titisco? Dois pneus. Vixe. Mamãe, eu vou tentar ajudar a titisco com essa arma. Vixe, tem que proteger o caminhão dos soldados. Vai lá. Pronto, já pôs um. Agora o vidro do outro lado. Vai lá, vai lá. Mamãe. O que é, titina? O que é, titina? Eu vou tentar ajudar o leite quando com o caminhão. Pronto. Aí, camaradinhas. O titisco com a ajuda do soldado. Nosso soldado, titisco. Esse soldado aqui ajudou o titisco a colocar o desse caminhão. E esse soldado aqui ajudou a colocar nesse caminhão aqui. Aê. Vocês acreditam que esses dois soldados ajudou eu a consertar esses caminhões? Porque esse aqui, os dois pneus estavam quebrados e esse aqui, um pneu estava quebrado. Sério? Sim. E aí, como é que você consertou esse pneu? Com os soldados e essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é muito poderosa, né, titisco? É. Ela conserta pneu de caminhão do exército. Aí, camaradinhas. Olha esse caminhão do exército. Que legal. Olha só. Vai lá, titisco. Agora coloca os soldados no caminhão, porque eles precisam. Vou lá também. Eles precisam ir. Aqui, titisco. Olha aqui, camaradinhas. Guarda as armas deles aqui, titisco. Não caburam aí, ó. Aí, que aí fica escondido. Guarda aí, que fica escondido. Eu vou levar, depois eu vou voltar para buscar os soldados. Isso, eu levei eles para o território. Leva para o território. E aí, camaradinhas. O titisco e a titina estão pegando os soldados e levando para o território deles. Vai, titisco. Pega pão. Pega tudo, titisco. Isso aqui. Isso aí? Deixa eu ver o que é isso, titisco. Isso aqui é o outro. Eu acho que esse é o esconderijo deles. Você monta isso aí e eles ficam atrás, titisco. Acho que deveria ter montado sempre mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá montar, vamos lá montar. Maradinhas, agora a gente vai fazer uma batalha. Qual esconderijo vai ser produção deles? Aqui, ó. Eles aqui estão escondidos, ó. Esse aqui já está escondido. Agora você vai atacar com esses aí. Vai, titina. Qual que é o seu? Qual que é o seu, titina? Ali é esse. E cadê a arminha dele? Cadê, cadê, cadê? Vou te pegar aqui, ó. Vou te pegar todas as barras aqui. Essa aqui. Pera, eu vou pegar o futecho. Pega o foguete, titisco. Pega o foguete, pega o foguete. Olha só, tem uma bolsa aqui, ó. Tem uma bolsa. E tem uma lança aqui. É uma lança. Uma arma de lança. Uma lança pra ele subir. Olha só. Esses aqui já estão, camaradinhas, escondidos atrás dessa barra de cimento. Olha só. Um, dois, três. Aqui são sacos de cimento, camaradinhas, ó. Olha só. E eles são escondidos atrás. Porque esses ali vão atacar. Um, dois, três. Começou. Boa, 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 boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai deixar brincando aí, Titisco? Vou, vou. Essa brincadeira tá muito legal, né, Titisco? Vai lá, Titisco. Vai lá, Titina. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.